Gente, demorei aqui, mas voltei. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei pra deixar em estoque pro Théo, né? Porque eu vou levar RN, porque meus bebês nascem super pequenos, né? Então eles usam RN, tipo assim, uma semana. Ou mais mesmo. Aí essas daqui é pra deixar em estoque. Uma P e uma M. E essa daqui é pro Gael. Aí também comprei lenços pra deixar em estoque, que já tem, né? Aí eu comprei mais quatro pacotinhos. Esses dois aqui da Pampers, esses dois aqui da Huggies. Comprei essa pomada aqui também. Eu já tenho uma, mas comprei mais uma. E comprei esses condicionadores. Ô, sabonete pra deixar em estoque também, da Johnson's. Comprei esse daqui também, loção hidratante. Dois talcos, né? Esse daqui é pra estoque, né? Já falei. Contonete, que eu ainda não tinha comprado o contonete pra ele. Aí eu comprei esse daqui. E aí, pra levar pra maternidade. Vou mostrar pra vocês esses. E pra levar pra maternidade, eu comprei esse daqui. Esse álcool 70 pra limpar o umbigo, né? Dele. E foi o mesmo que eu usei no do Gael, inclusive. E cicatrizou bem rápido pra fazer a higienização. Eu comprei dois. Um pra deixar aqui mesmo, né? E um pra levar pra maternidade. E comprei esses algodão aqui de disquinho. Ó, pra levar, né? E foi isso. Só isso mesmo, gente. Pra levar pra maternidade daqui, né? Porque eu ainda vou arrumar a mala dele com as outras coisinhas dele dali. Mas eu vou gravar vlog pra vocês. Pra postar lá no canal, que muitos de vocês querem ver, né? E pra mim, gente, eu comprei esse absorvente aqui, olha. Absorvente pós-parto, né? Dessa marca. Mas também comprei esse daqui. Que é um pouco menor, né? E aí, eu vou ver. Vou levar um pouco dos dois, né? Porque eu lembro que no do Gael eu usei desse aqui também, né? Depois do segundo dia, do terceiro dia. Uma coisa assim. Esse daqui eu comprei pra, né? São lenços íntimos pra mim mesma. E aí, gente, o Milson vai ficar comigo, né? De acompanhante. Os três dias. Graças a Deus, gente. Pela primeira vez eu vou ter acompanhante no hospital. Porque tanto da Marissa quanto do Gael eu fiquei sozinha. E aí, o Milson vai ficar comigo. Mas aqui eu vou mostrar só as coisas. Só as minhas, tá? Aí, eu comprei esse sabonete íntimo aqui. Bem pequenininho, olha. Comprei uma escova de dente também. Uma pasta pequena, né? Porque dá pra mim mais o Milson. Essa daqui. Durante os três dias lá. E esse desodorante aqui, olha. Né? Pra axila. E também comprei um chinelinho confortável. Porque o pé incha, né? Então, já sabe. Aí, eu peguei esse daqui. No branquinho mesmo. Eu amo chinelo branco, gente. Mas quando penso, não. Ele tá preto. E uma piranha de cabelo. Então, foi isso. Ah, também comprei esse estojinho aqui, ó. Pra colocar as coisas dentro, né? Essas coisinhas aqui, ó. Pequenininha. Pra não fazer um malão. Porque eu acho que as roupas do Moro vai junto com as minhas. Então, a gente vai levar aquela mala de sempre. E essas aqui foram as comprinhas de farmácia, gente. Pro Tel, pro Gael, né? O estoque do Tel aqui tá bem abastecido, graças a Deus. Eu só não comprei muita fralda, gente. Confesso pra vocês que eu não comprei muita fralda, sabe? Pra ele, pra deixar de estoque igual a gente tinha da Mareça. A Mareça ainda teve chá, né? O Gael não teve. Mas a gente comprou bastante pra ficar lá, né? Mas o Tel a gente comprou pouquíssimas mesmo, sabe? E depois que a gente vai comprando mesmo, normalmente, assim. Aí essas foram as comprinhas. Mas aí ele tá abastecido de sabonete, né? De talco, de pomada, porque tem mais pomadas lá. E esse daqui foi o primeiro talco que eu comprei pra ele, né? Que é esse daqui da Granado pra ele usar depois de um mês e tudo. E também ele já tem outros, assim, creme e sabonete, colônia, né? Essas coisas ele já tem aquele kitzinho que eu comprei da Natura. E aí foi isso. E, gente, pra finalizar aqui com vocês. Ultimamente eu venho... Na verdade, eu sempre recebo, né? Porque já faz bastante tempo que eu sempre uso aquelas letras bonitinhas aqui. As figurinhas. E vocês sempre estão perguntando como que eu faço, né? Pra colocar aquelas letras, frases, enfim, bonitinhas nos meus stories. Gente, eu participo do grupo da Emily, né? Lá no Telegram. Do canal do Telegram, né? Que se fala canal lá no Telegram. E aí eu vou até deixar o arroba dela aqui pra quem quiser, né? Ter o acesso. Pra vocês entrarem em contato com ela. E lembrando, gente, que eu acho, assim, super viável. Porque vocês têm figurinhas todos os dias lá. Tem frases também de todas as profissões. Principalmente de dona de casa, né? O primeiro mês você paga R$30,00 pra entrar no canal, né? E depois você vai pagando R$20,00 por mês. Na hora que quiser sair, você sai. Não tem problema, entendeu? Mas enquanto você quiser continuar lá, você pode continuar. Mas a mensalidade é R$20,00 por mês. Até deixar um bannezinho. E, gente, além do canal do Telegram, né? Ela também faz figurinhas do jeitinho que você quiser. Se você fala uma frase específica e quer aquela frase específica, né? Pra você colocar nos seus stories. Você vai mandar pra ela com a cor que você quer. Com o design que você quiser. Entendeu? E aí ela vai te passar os valores, obviamente, né? Porque não é incluso com o canal. E o melhor de tudo, gente, que, tipo assim, eu amo esse trabalho dela. Que é a parte que ela também tem um pacote especial pra quem trabalha gravando vídeos pro YouTube, né? Ela faz o perfil, igual esse meu aqui. Ela faz a capa, né? O banner lá do YouTube também. Vou até deixar aqui um bannezinho pra vocês entenderem do que eu tô falando. E o pacote, gente, bem em conta também, né? Pra você que tá iniciando aí, né? Ou não também. Eu acho bem em conta um pacote super completo que cabe no seu bolso. Então, se você quer um canal com a capa, um perfil super lindo pra chamar a atenção, assim, dos inscritos mesmo, só chamar ela que ela faz pra você do jeitinho e a cor que você quiser.